Ah, vou ser mais uma história infinita Quem sabe o que é, viveremos o que vai brilhar Se não sentimos só, você não quer dizer Que já é pra mim, e a vida nos fez pra nós Mas, se agora não há mais, não vem mais Só, se eu ligo seu destino, eu sou confortável aqui dentro Não podemos desviar nossos caminhos, talvez descobrirás Nossa história não foi só mais um minuto Se esse mundo ganhou pra nós Mas, se agora não há mais Pra viver a rompentes, a vez morrido de sofrer Mas não tem, amor não se esconde Mesmo em silêncio, pode chorir aonde